Vai colega, pelo amor de Deus, senhor! Não, senhor, não! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá, colega, pelo amor de Deus! Segura no posto! Puxa, puxa longe! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Obrigado.